Olá, Eliana! Nós também temos uma cantora gospel aqui em casa. E é um prazer pra vir apresentar pra você a minha filhinha, Zac Dali! É com você, Zacinha! E Deus, campeão, vencedor, Deus na asa, faz teu rumo, campeão, vencedor. E essa fé que te faz mal te ver, te mostra o teu valor.